Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal, se você ainda não conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo, trabalho com marketing digital, faço terços personalizados e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Estou começando esse vídeo na correria, adivinha? Estamos em cima da hora de sair de casa, agora são 1 e 4 vida? 15 pras duas. 15 pras duas. Nós estamos nos arrumando, a gente vai pra São José, vou levar minha tia no dentista, a Ana vai comigo para me fazer companhia, e aí eu vou levar vocês pra acompanhar esse dia junto comigo. Mas eu abri esse vídeo agora porque eu vou testar o rímel que eu comprei ontem, dessa marca aqui ó, Melu, é da Ruby Rose. Vamos ver se é boa. Gente, o batom eu gostei, viu? Na verdade não é batom, é o lip balm que eu comprei, né? Mas vocês acreditam que até hoje de manhã ainda tinha? Eu tomei banho, escovei o dente ontem, várias vezes depois que eu coloquei ele, e escovei o dente hoje de manhã e ainda se eu olhar bem de parte ainda tem um pouquinho de cor do batom na minha boca, vocês acreditam? Achei ele bem potente. Ó, vou experimentar o rímel agora. O rímel, a primeira vez que a gente usa nunca é 100%. Ih, gente, eu tô achando que é bom, hein? Parece que eu tô gostando. Eu ia falar que a primeira vez que a gente usa nunca fica muito bom porque o rímel tem que dar uma secada primeiro, né? Pra ele ficar bom. Nossa, mas o negócio aqui é potente. Pede mais da conta. Olha isso, eu só dei uma encostadinha. Será que vai virar meu novo rímel favorito? E é baratinho. Tomara que seja ruim, é bom de tirar. Não, tomara que seja bom de tirar, que tem um, eu ia falar que tem uns que são potentes assim, mas é ruim de tirar na hora que a gente vai tomar banho e fica com o olho tudo preto. Gente, gostei do bicho, viu? Não precisei nem caprichar muito. Olha o jeito que ficou. Parece que eu coloquei uns cílios postiços. Minha Nossa Senhora, olha o tamanho dos meus cílios. O negócio é bom. Vamos ver, depois eu conto pra vocês quando eu for tirar se é bom de remover também, como que é a durabilidade dele, se não fica manchando o rosto. Mas olha, a primeira impressão foi assustadora. Eu não tava esperando que ele ia ser bom assim não. Principalmente porque o aplicador dele é pequenininho. E eu não gosto muito de rímel com um aplicador pequeno. Mas esse aqui me surpreendeu. A Juju que ia gostar desse daqui. Vamos então? Vamos. Tô terminando aqui. A gente vai tentar passar no supermercado também. Olha, é só encostar. Olha o cílio de baixo também que ficou. Tô boba. com esse rímel. Tem que passar um cotonete em cima que deu uma manchadinha. Mas aí eu espero ele secar um pouquinho e passo o cotonete assim. ó. Que aí resolve. Gente, olha o tamanho que ficou meus cílios. E o batom foi esse aqui ó, que eu comprei. também da mesma marca, Melu. Ele diz que é mágico. Pra ver, em algum lugar aqui fala. Balme labial mágico. Eu não descobri, eu não tinha descobrido porque que é mágico, mas eu tô achando que é porque ele dura mais. Só que tem que sair certinho. Se a gente mancha também é super difícil de tirar. bom que não precisa nem levar pra retocar, porque não sai. Brincadeira, ele sai sim. Só que fica, mesmo depois que ele sai, fica corzinha, sabe? Eu gosto até mais quando ele começa a sair do que na hora que passa. Bom, é a segunda vez que eu tô usando, né? Não tem... Ó como ficou bonito. Não tem como dar muitas opiniões ainda. Mas ó, gostei. Vou lavar minha mão, que eu passei base com a mão. Ó, eu também pintei ontem com o esmalte que eu comprei na farmácia. Da Impala, chama Admire. Gostei bastante dessa cor. Tem um pouco de cor de vó, mas eu gostei. Vou lavar minha mão, colocar meus acessórios, e aí nós já vamos. E também, pra completar o dia de usar coisas novas, vou usar meu brinco novo hoje. Que eu comprei ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem, eu mostrei. Eu comprei um brinco novo ontem, já vou colocar ele também. E aí nós já vamos. Vou levar vocês pra acompanharem esse dia junto com a gente. Se a gente for no supermercado, eu levo vocês também. E depois que eu voltar, também tenho que mostrar que ontem a minha madrinha me deu uma caixa de verduras. Aí eu vou mostrar as coisas que eu ganhei, vou organizar as verduras que ela me deu também. Tem bastante coisa pra fazer hoje ainda. A gente também precisa ir à missa. Se der, a gente vai na missa lá em São José. Se não, a gente vai aqui quando a gente voltar, na trezena. Vai depender do horário. Tô gostando da cor desse batom ontem, eu não tinha gostado muito. Mas agora acho que eu gostei. Eu gosto mais de batom que pega mais pro nude do que pro rosa. Mas esse é um rosa bonito. Parece a cor do esmalte, não parece? Acho que combinou. E gente, eu tô chocada com esse rímel. Chocada. Ficou muito grande. Vocês viram que eu nem me esforcei muito pra passar. Quero ver quando ele estiver um pouquinho mais velho, que aí fica melhor de passar. Se vai ser bom também. Olha o meu brinco novo. Que lindo. Gostaram? Eu amei. Tô pronta. Vou pegar minha bolsa. A casa não tá muito arrumada, não. Mas vai ficar assim mesmo. Aqui não vai dar tempo de arrumar. Ah, vou pegar meu óculos também. Acho que eu peguei tudo. Peguei. Peguei meu sapato agora, mas não posso ir de pantufa. A Ana fechou a casa aqui. Tem louça na pia. Como eu já falei, a louça precisa ficar cuidando da casa. Quando a gente voltar, a gente lava. E a cama tá arrumada, mas tá arrumada pra dormir. Não arrumei a cama, não. Ficou coberto lá em cima. Quando a gente chegar, também já tá na hora de deitar. Ah, deixa eu achar minha sapatilha. Acho que eu vou de boa. Ou vou de sapatilha? Dúvida cruel. Acho que eu vou com a minha sapatilha que tá mais... Opa! Tá mais fácil. Que vida? Já peguei meu navegador. De celular? Gente, minhas plantinhas tão precisando de água. Faz dias que eu tô vendo que elas precisam de água, eu não coloquei. Vou fazer isso, acho que hoje na hora que eu voltar. Tem roupa pra lavar também. Vamos ver se vai dar tempo de eu lavar quando chegar. Não, não tá aqui não, seu carregador, meu bem. Não achei carregador do meu. Achou? Deixa aqui. Vamos com Deus. Sabe uma coisa que eu fiz ontem? Eu troquei de bolsa. Eu falei pra vocês que eu ia tentar de novo. Oi? Nossa, pintou mesmo. Que rápido. Pintou a casa da tia do Renan bem rápido. Pintou hoje, né? De manhã. Eu troquei de bolsa. Falei que eu ia fazer isso ontem. Eu tô tentando usar essa pequena de novo. Daí, o que eu fiz? Eu tirei as coisas que estavam na grande. Pus aqui. Tentei diminuir ao máximo. Tô levando só aquilo que é extremamente essencial. E eu fiz uma necessaire dessa aqui pequena. Com algumas coisas pra eu deixar aqui dentro do carro. Porque daí são coisas que eu não preciso carregar na bolsa, mas eu tenho no carro. Então tá a minha caixinha do óculos de sol. Que eu só uso óculos de sol pra dirigir mesmo. Esse trajeto tem uma linha indicada em São José dos Campos. Então você está no trajeto mais rápido. O GPS tá falando. Você chegará ao destino e não para nunca. Tem uns papéis aqui também. Tem absorvente extra. Tem um carregador portátil que eu tava carregando na bolsa. Eu vou carregar no carro só. Máscara pra caso de necessidade. Só que a gente não precisa ficar carregando isso aqui na bolsa, né? Eu deixo no carro. Porque provavelmente se eu precisar disso eu vou estar com o carro também. Aí eu pego aqui. E aí deu certo. Consegui colocar tudo nessa bolsa pequena. Ainda sobrou um pouco de espaço. Deixei algumas coisas em casa. Acho que vai ser melhor. Tava muito grande aquela... Ih, não cabe aqui. Vou deixar embaixo do banco. Tava muito grande aquela outra bolsa pra ficar carregando por aí. É isso. Vamos embora. Você já falou oi. Você não tá com frio, não? Com calor, é só. Ih, será que eu vou passar calor? Acho que não. Você viu meu brinco novo? Não. Guito, né? Gostei também. Já deixamos a minha tia lá no dentista dela. E a gente resolveu ir conhecer um supermercado novo. Aqui, onde a gente tá, é perto do supermercado Chibata. É Santana, né, esse bairro? E a gente nunca foi lá. Aí eu vou pela primeira vez. Foi o Chibata que abriu lá perto do Colinas, não foi? Que falaram que tá com preço bom. Tem um celular que existe. O destino está vendido. Ah, verdade. Gente, São José é grande, viu? A gente nunca tinha vindo pra esse lado. Esse aqui é aquele que a gente vê as costas dele lá do outro lado? É. Parece um supermercado. A gente nunca tinha vindo pra esse lado aqui. Olha que legal. Supermercado. Eu vou dar uma olhada, vou conhecer. Foi Chibata que abriu ali? Não foi, né? Foi outra coisa. Foi? Chibata? Não foi o Açaí? Não. Não, amor. Acho que foi o Açaí que abriu lá perto do Colinas. Não, desculpa com o marido. Foi Chibata? Chibata. Não lembrava disso. É, a gente vai conhecer. A gente já foi no Chibata lá em Jacareí. Meu pai que gostava de comprar as coisas lá. Não sei se ele compra ainda. Mas aí vamos conhecer. O Chibata tem bastante coisa japonesa. Quem sabe eu acho uns miojos novos pra experimentar. Eu vou comprar só o necessário. Não vai fazer compra muito grande, não. Se bem que tem um monte de coisa lá em casa que você tá precisando. Papel higiênico, sabonete. Tá tudo acabando. A gente vai comprar algumas coisas por aqui. Enquanto dá o horário da minha tia ir no dentista. Eu vou levar vocês junto comigo pra conhecer o supermercado. Muito chique o estacionamento. Vamos ver. Ó, descemos aqui no estacionamento. Acho que a entrada é pra lá. Vambora? Vambora. Tem várias lojinhas aqui antes de chegar no supermercado mesmo, ó. Tipo o Carrefour. Ó, que chique. Tem até esteira rolante. Solta aí pra ver se o carrinho cai. Ih, não devia cair, né? Não, mas caiu acho que não é mal. Achava que ele tinha que travar. Vários lugares pra comer. A gente não almoçou. Podia comer alguma coisa por aqui, hein? Mas tem... O que mais que tem? Ah, o supermercado é pra lá, ó. Bem grande a praça de alimentação. Vida, esse é pra lá, ó. Ó, o Renan foi procurar Subway. Tem Subway? Acho que a gente já viu onde a gente vai almoçar agora, ó. Carinha dele. Fazer um lanche? Tá com fome? Tô. Ali é o supermercado ali na frente. Olha, esse aqui é o supermercado. Tudo parece muito arrumadinho. Tem coisa de festa junina, ó que legal. Congelados. Tem brinquedo também, ó. Tem brinquedo. Deixa eu ver. Gente, que legal. O supermercado parece um shopping. Ó, que legal. Brinquedo de criança. Os preços parecem legais. Eu amava brincar com essas coisas aqui quando eu era criança. Sabe esses brincadeiras? Chamava engenheiro, eu acho, quando eu era pequena. Eu amava construir várias cidades com isso aqui. Mãe, se tiver assistindo esse vídeo, lembra disso? Que eu amava esse brinquedo. Gente, eu já amei que tem várias coisas de casa. Olha que legal esse copo pra você tomar café na rua. Achei muito legal. Dei uma olhada em alguns preços e... Ah, vamos ver se tem o suco de laranja aqui, ó. Parece que tá meio normal. Ah, não. Aqui é bebida alcoólica. Entra aí pra ver esse corredor. Os preços parecem que estão parecidos. Ó, a gente vai pegar um café do de cima. O negócio é de pegar desse que é embalado a vácuo, ó. Tá 15,39. Da última vez eu levei aquele da União. Tem ele na frente, ó. Mas eu não gostei muito do sabor dele não, viu, gente? Não sei explicar, mas... Eu gostei mais desse. Mas se bem que ele tá bem mais barato. Só que ele é mais fraco. Você gostou? Quer levar esse que tá mais barato? Então, vamos pegar desse aqui. Esse tá bem mais barato. Ai, não sai daqui. Opa. Aí, pronto. Primeiro item do nosso carrinho. Hum, tem vários chás aqui. Vou dar uma olhada. Esse aqui que eu falei que é o meu chá favorito, lembra? Ó, de camomila, cidreira e maracujá. Aqui tem. Mas eu comprei esse da última vez, aquele de camomila com baunilha e mel. Eu achei uma delícia também. Aí eu não vou levar esse por enquanto, mas eu vou ver se eu levo outro. Ó, aqui tem daquela marca que eu comprei. Eu não lembro quanto que eu paguei no... Lá no Carrefour. Mas tem de vários. Pegar guardanapo. Levamos dois já. A gente não achou o suco de laranja que a gente gosta. Vamos ver se tem mais pra frente, mas aqui a gente não encontrou ainda não. Tem gelado. É, o Ronald falou que eu achei que só tem gelado. Logo que a gente casou, gente, a gente vivia desse suco de pacotinho. Ia no supermercado, comprava às vezes até de caixa fechada. Agora a gente conseguiu se livrar disso, né? É, mas você tá comendo miojo. Tô comendo miojo, né? Mas o miojo é um caso à parte. Ó, já não achei leite condensado. Pode ser que tenha em algum lugar diferente. Une sabor. Nossa, que grande. Pode ser que tenha em algum... Olha o tamanho do pacote da batata. Que isso? Perto da minha mão. Olha, e essa que a gente comprou vendida? Tava gostosa por caramba. Ah, verdade. Acho que foi dessa, mas a gente comprou uma enorme. Foi assim, eu acho, ó. Pode pegar? Deixa eu ver. Eu não vou levar chocolate. Hanna falou pra gente melhorar nossa alimentação. Pode ser? Ah, acho que a rústica é mais gostosa. Olha nóis. É, ó. São suas bobeiras já. Hanna acabou de falar pra eu melhorar nossa alimentação. E olha só. Deixa eu só ver um negócio. Deixa eu comprar. Vamos ver. Não vou levar chocolate dessa vez. Pode conter ele. Hum, eu não vou levar chocolate, mas acho que eu vou ter que levar uma bolacha dessa. Vou comer com marshmallow. Isso. Isso eu queria menor, só que eu entendo, né? Essa bolacha. Vou levar esse papel higiênico aqui, ó. Nunca tinha comprado. Vou comprar esse pra ela testar. R$21,90. Vem em 16 rolos. Ficou louco. É uma empresa bem... É, ó. Bem eclética. Tem... É pra você comer a batata e já... Fazer a limpeza. Come a batata e corre no banheiro. Eu tô precisando comprar um matizador desse, ó. O meu acabou. Mas eu vou comprar lá em Paribuna, que eu acho que é um preço melhor. Vamos ver o que mais que tem aqui. Isso aqui eu ainda não... Ai, a minha amiga Isa sempre indica pra mim esse pato aqui, ó. Desses de cheiros diferentes, mas eu ainda tenho um caso, senão eu ia levar um. Mas eu vou sentir o cheiro. Vou mandar uma foto pra ela. Acabei de falar pro Renan que a gente tinha que ir rápido e tava lá, cheirando produto de limpeza, namorando vassoura. Mas eu vou tentar ser mais rápida. Ah, é da ranchero, né? É que daqui a pouco vai dar a hora da minha tia sair do dentista. Ah, eu achei que eu quero aqui. Vou levar uma dessa, ó. Não é barata não, gente. R$6,59. Mas isso aqui com marshmallow derretido fica muito bom. Depois eu faço e mostro pra vocês. Falei pra vocês que eu ia experimentar essa tortuguita aqui, que é tipo tortinha, sabe? Que não tem... é só uma bolacha. Vou levar pra gente provar juntos. Ó, vou pegar um álcool gel desse sem cheiro, R$6,99. Que a gente tava usando esse aqui com cheiro no carro. E aí pra fazer marshmallow derretido não fica muito bom. Aí a gente usa esse aqui pra derreter. Eu vejo muita gente elogiando esses paninhos assim, ó, umedecidos pra fazer limpeza na casa. Sabe? Pra limpar tudo. Eu queria comprar um, mas eu acho o preço dele meio carinho. Dessa vez não vou levar não, vou ficar pra próxima. Ó, vou pegar um detergente, mas tô achando ele muito caro. Aí eu vou pegar só um, ó. Tá R$2,49. Eu não lembro quanto que é no atacadão, mas acho que é mais barato que isso. Também tinha que comprar um pinho sol desse aqui, ó. Mas no atacadão é bem mais barato que isso daqui. Tô achando caro esse. Então eu não vou levar. Deixa pra semana que vem que ainda tem um pouco lá em casa. O sabão líquido também eu queria levar, mas eu não achei da Tixam que eu gosto. Então vou deixar pra semana que vem que ainda tem um pouco. Renan tava tentando me enganar pra eu não enxergar essa sessão aqui. Gente, eu ia levar só um. Vocês vão me xingar? Só um? Será que esse vai ser o último? Olha, aqui tem vários diferentes. Até podia eu levar algum desses pra gente provar juntas, né? O que vocês acham? Ah, esse aqui que eu comprei aquele dia, lá no supermercado em Paribuna. Aí tem esse outro aqui, ó, de legumes com molho oriental. Será que eu levo esse? Opa, derrubei o meu negócio no chão. Vou comprar calabresa, ó. Tá 15,87. E eu decidi que eu vou levar só um miojo. Não vou comprar mais, não. Só um. Vou comer esse mesmo. Peguei um lombo desse aqui. Olha que bonitinho. Não devia comer esse aqui também, que é embutido, né, gente? Mas, aos poucos, eu vou melhorar. Esse tá R$9,90. Eu ia levar queijo, mas ainda tem queijo lá em casa, né? Tem, tem várias coisas prontas. Mora, ainda tem queijo lá em casa, né? Tem salada de frutas ali também, ó. E tem umas comidas prontas, tipo marmitex. Gente, ali naquele corredor ali pra trás, tinham várias coisas japonesas. Eu não mostrei pra vocês, porque tinha uma moça ali. Fiquei com vergonha. Mas, eu também não ia comprar nada. Mas, eu tenho vontade. Um dia, anotem isso. Eu ainda vou trazer um vídeo aqui pro canal. Cozinhando comida japonesa pela primeira vez, que eu nunca fiz. Mas, eu vou tentar fazer comida japonesa. Aí, eu venho comprar os ingredientes aqui, que tem várias coisas. Vou comprar um desodorante pra mim. Não, tá R$8,99. Eu acho que o atacadão era mais importante. Mas, eu preciso levar hoje. Bom, esse aqui é um absorvente que eu gosto de usar. Eu até precisava comprar, que o lado de casa acabou. Mas, eu achei muito caro aqui. Depois, eu compro um atacadão, que eu não vou usar agora, né? Era só pra deixar em casa mesmo. Vou pegar um açúcar. Mas, eu vou pegar só um, porque eu também tô achando que tá meio carinho. Vou levar um só. Vou levar o sabonete desse daqui pra testar. Eu acho que esse aqui a gente nunca usou. Vou levar esses dois aqui, que eu achei que tá mais em conta do que o da Nivea. Ó, shampoo eu não tô nem precisando. Mas, eu tô vendo que esse aqui tá bem mais caro que o atacadão. Cheguei no paraíso, ó. Corredor de papelaria e de coisas pra casa, gente. Eu amo. Sabe uma coisa que eu reparei? Aqui, realmente, as coisas são mais caras. Tem umas coisas que tão até ok. Mas, tem umas coisas que não vale a pena comprar aqui. A gente roda, roda. E, sempre acaba vendo que compensa fazer compra. Lá, tá cada um mês, né amor? Lá, sempre os preços são melhores do que aqui. Vou levar um pacote de filezinho sassame pra eu cozinhar e desfiar, ó. Tá R$15,90. Achamos um corredor só de coisa zero lactose. A Ana falou que vai começar a fazer compra aqui agora. Gente, aqui também tem coisas da Swift, ó. Eu vejo muita gente falando bem dessas coisas. Eu morro de vontade de conhecer a Swift. Agora eu vi, ó. Tem morango congelado. Salmão do Chile. Olha só. Hum, que delícia. R$54,00. Tem meio quilo. É caro essas coisas, né gente? Essas coisas da Swift tem bastante coisas práticas, ó. Tem brócolis. Esse aqui eu acho que é o quê? Cobumelo. Legumes. Ervilha. Tem muita coisa. Vocês já foram na Swift? Vejo muita gente falando bem dessa carne moída da Swift. Que ela é bem soltinha, tá vendo? Que é fácil de fazer. Mas o preço dela é bem mais alto, né? Vamos levar esse mesmo. Tá com preço bom, R$5,99. Mudança de planta. Olha o quê embaixo? Ah, mas eu não sei ver, você sabe? Não, não. O Renan disse que era pra pegar o da Parmalat. Ele estava R$5,69. Eu acho que ele tem memória afetiva com esse leite. Quando você era criança, era bom o leite da Parmalat? O leite era o melhor que tinha. Então, ele pediu pra eu pegar esse. Tem vários cereais aqui também, ó. Tá um perigo. Vamos passar a corrida. Sabe o que eu vi? Que lá na França vende um cereais que são pequenininhos. De vários tipos. Aí você consegue comer vários. Não precisa comprar uma caixa grandona. Mas acho que aqui não tem. É que eu acompanho uma moça no YouTube. Ah, tem. Eu vou ver se tem aqui do que eu gosto. Que é de cano de plástico. Peraí. Tô todinho. Tem uma moça que eu acompanho no YouTube. Que mora na França. Aí ela mostrou. Tem, ó. Dá pra ela que isso até é barato. R$1,15. Vou levar dois. Mas não é hoje que eu vou melhorar minha alimentação, né? Então eu ainda posso comprar essas coisas. Ó, achei aqui o leite condensado sem lactose. Não tá muito barato. Nossa, eu nunca tinha visto o leite moça sem lactose. Mas olha o preço. R$12,90. Vou levar esse mesmo. Não tá muito barato. Mas eu gosto de ter em casa. E não tem nenhum lá. Então eu vou levar. E vou levar um creme de leite também. R$4,90. Vida, ó. Eu achei leite moça sem lactose. Pela primeira vez. Bolacha recheada wafer dessa. Eu já comprei uma vez pra você. Que vendia na loja onde minha avó comprava o remédio dela. Ela tá se realizando ali na área de coisas sem lactose. Leva uma pra você experimentar. Só leva o doce, só leva o recheado. Ó, aqui tem do suco que a gente gosta. Mas ele tá mais caro. Deixa eu ver. Ou não. Ah não, tá R$12,90. Um litro e meio, ó. Escolheu? Ou não escolheu uma dessa aqui de coco, ó. Vamos ver. Depois ele experimenta e conta pra vocês. Vida, aqui tem um suco. Você vai querer levar um desse? Gente, olha esse sorvete. Não ficou morrendo de vontade de experimentar, mas vai ficar pra próxima. Porque olha o preço. R$38,90. Ó, tem de leite moça também. Mas esse aqui de Kit Kat deve ser maravilhoso. Quem sabe da próxima a gente prova. E tem vários sorvetes. Tem coisa de jardinagem ali também, ó. Eu ia comprar um vaso hoje pra eu trocar lá da ponta do meu escritório. Mas não vou levar daqui não, porque eu achei que o preço tá meio carinho. Agora a gente tá indo atrás ver onde tem aquelas comidas prontas. Pra ver se a gente leva alguma coisa pra comer agora. Tem comida japonesa ali também, ó. Mas a gente ficou com medo de pegar comida japonesa assim, né. Não sabe como é que foi feito. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Peixe, com purê, nhoque. Como é que chama isso aqui mesmo? Almôndega. Alguma coisa que te chama a atenção. Tem feijoada também. Ah, também tem assim, ó. Mistura separada. Biffet-rolet. Não sei. Ah lá, sobrecoxa também. E aquele ali com macarrão. Deixa eu ver. O que que é isso? Turresmo, né? Turresmo. Olha isso aqui. Marmitex de empanado com macarrão. O que que é isso aqui? É frango, será? Esse aqui não tem erro, ó. Isso aqui pra comprar que tá bonitinho. E se a gente levar um desse aqui pra dividir, ó? Tem bastante arroz. Tem até garfo e faca, ó. Aí a gente vai levar isso aqui. Peguei pão também pra gente comer à noite e tomar café da manhã. Amanhã. Olha que pão diferente. O que que é isso? Pão. Pão amigo. Que bonitinho, pequenininho. Parece uma desmaguinha. Aqui a padaria tem bastante coisa, viu? Tem vários tipos de bolo, panetones, pães, doces diferentes. Tem salgados assados também. Achei bem legal. Aqui é um bom supermercado, pra quem tá procurando variedade. Tem coisa que o preço é normal. Tipo café, aquelas outras coisas. Eu achei o preço normal. Mas tem algumas coisas que são mais caras. Daí vai saber balancear, né? Se você quiser aproveitar um preço bom também. Olha! Uma chaleira elétrica. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que legal. A chaleira elétrica. R$199,90. E aqui tem cafeteira também. Eu tinha uma dessa. Depois, eu nem sei onde foi parar a minha. Mas às vezes eu tenho saudade, sabia? De ter cafeteira elétrica assim. A gente pegou um refrigerante também, ó. Ia pegar de latinha, mas não tem um copinho nem canudo. Daí a gente pegou esse aqui, que dá pra tomar no bico. Nosso almoço não vai passar? Deu R$176,50 as nossas compras. Eu achei que valia a pena, né? Eu tava achando que ia ficar mais caro. A gente comprou bastante coisa. Achei que compensou. E ainda comprou um almoço. Agora a gente vai lá pro carro comer. Aí eu mostro pra vocês a gente experimentando. O degustador oficial do canal vai experimentar aí com vocês. Vai, vida. Ei, eu tinha cortado esse frango pra mim. Tá bom, vai. Pode comer. Vê se tá bom. Gostoso? Experimenta o macarrão, o arroz. Macarrão não quer. Macarrão por quê? Deixa eu tirar isso aqui. Tá gostoso? Sim. Provado? Vamos ver. Frango tá bom. Tem gosto de comida caseira. Eu não tenho gosto de comida coisa, não. Vamos ver o macarrão com arroz. Muito bom. Tá provado. Foi 15,90. Valeu a pena. Almoçamos. Vamos com a barriga cheia. A Ana comprou um bombom pra ele sem lactose. E olha só, eu peguei um papel ali. Olha isso. Eu limpo a boca e não sai o batom. Tá vendo? Ele diminui, né? Dá pra ver que não tá igual a hora que eu passei. Mas a que ela mantém, ó. Gostei. Na hora que tava passando no caixa, eu peguei um bombom também, ó. De sobremesa. Eu vou comer minha sobremesa agora. E eu falei pra vocês que a minha tia já ligou. Ela falou que já terminou lá. Eu também vou lá buscar ela. Voltei aqui pra dentro que a minha tia veio na farmácia. E eu tava dando uma olhada aqui, ó. Quando a minha base e meu corretivo acabarem, acho que eu vou comprar da Ruby Rose, gente. Que eu gostei tanto do rímel e do lip balm. Vou testar depois quando acabar. Aí eu conto pra vocês. Gente, já são oito e meia, eu acho, por aqui. Nós fomos à missa. Hoje quem celebrou a missa foi o nosso bispo. Ele veio lá de São José. A nossa paróquia pertence à diocese de São José dos Campos. Então o bispo de lá é o bispo daqui. E aí ele veio de lá pra celebrar hoje. Pra participar da trezena de Santo Antônio também, né? Foi bem legal. A humilha dele foi muito bonita. É sempre uma honra participar da missa com o nosso bispo, né? E aí é assim que acabou a missa, a gente já tá vindo embora pra casa. E, gente, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, tomar um banho quentinho. Que é aquele chuveiro novo que a gente tá usando agora. A gente tá tomando banho no outro banheiro, não no banheiro do meu quarto. O chuveiro lá é quentíssimo. O único problema é que o banheiro não fica dentro do meu quarto, né? Daí eu tenho que sair com o vento gelado até chegar no meu quarto. Mas... Ah, tem sim, porque o meu creme, as minhas coisas... Não, mas é que no nosso banheiro já fica tudo minhas coisas, né? Ah, mas fica quentinho o banheiro. É, e o banheiro fica quentinho. É, fica quentinho o banheiro e o quarto. Mas, enfim. Não vejo a hora de chegar em casa e tomar um banho maravilhoso, quentinho. Colocar um pijama e deitar na minha cama. E comer, que eu tô morrendo de fome também. Então eu já vou ensinar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida. Olha esse batom intacto, gente. Olha esse, intacto não, né? Ele sai um pouco. Mas fica a cor. E eu gosto mais assim até do que quando eu acabo de passar. Só essa corzinha, ó. Agora eu passo a mão e não sai. Gostei desse negócio, viu? Eu acho que eu já falei isso várias vezes nesse vídeo, né? Mas, enfim. Eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito em minha conferência nas redes sociais. Combinado? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí Se inscreva no canal.